Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira, estudante e pesquisador de ciência nutricional trazendo conteúdo aqui pra ajudar vocês a transformar a saúde e a qualidade de vida de vocês e há um tempo eu trouxe uma reflexão aí muito importante sobre uma frase reflexiva que diz o seguinte a falha na preparação é preparação pra falha e podemos pegar uma outra frase e trazer uma reflexão pra vocês compartilhar alguns insights que é o seguinte as pessoas hoje, como você viu aí no título, você não quer emagrecer e aí claro, pode ser que eu não esteja falando diretamente pra você mas com certeza você conhece alguém nessa situação as pessoas atualmente não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas as pessoas não querem fazer alguma coisa, elas querem que seja feita por elas e aí especialmente no mundo de hoje, se nós tivermos esse tipo de mentalidade nós seremos pessoas que não vamos evoluir, que não vamos melhorar como pessoa e aí isso eu estou considerando não apenas pra questão alimentar mas pra questão de estilo de vida como um todo, em qualquer área da sua vida se você é uma pessoa na sua área profissional que você espera que as coisas caem do céu, que fica se vitimizando que não se coloca com proatividade de ir atrás, correr atrás daquilo de se especializar de fazer cursos, de estar sempre aprendendo, evoluindo procurando melhorar a sua produtividade e assim por diante você não quer buscar o aumento do seu salário, o aumento dos seus ganhos você quer que os ganhos caem, aumentem definitivamente do nada e isso não vai acontecer, é a mesma coisa, você não vai dormir um dia obeso, obesa e acordar magro e magra você precisa construir esse estilo de vida no máximo que você pode chegar perto é fazer uma cirurgia que de qualquer maneira, mais cedo ou tarde, você tem que mudar sua mentalidade porque se não mudar, mais de 95% das pessoas dentro de 15 anos voltam ao estado que eram antes da cirurgia e aí a questão de mudança de mentalidade é independente da cirurgia ou não então se você precisa mudar sua mentalidade, como é sua relação com a comida com seus relacionamentos, com tudo aquilo que direto ou indiretamente prejudica o emagrecimento e facilita o ganho de peso porque não mudar desde já sem passar por uma cirurgia sem arrancar um pedaço do seu corpo que não está lá de enfeite por acaso que com certeza tem as suas funções não à toa as pessoas que fazem cirurgia a médio e longo prazo desenvolvem uma deficiência ainda mais grave de alguns nutrientes então fica a lição aí para vocês e qual é a frase? você não quer emagrecer, você quer ser emagrecida e aí basicamente é isso pessoal fica esse insight aí para vocês porque se não realmente vamos para as cucuia se você ficar sempre esperando que algo bom venha dos outros e nunca parta de você melhorando como pessoa e assim por diante vai ser bem complicado mas é isso aí um vídeo curto, um insight curto aí para vocês e que vocês possam aprender essa lição no dia a dia implementando, mudando sua consciência sobre isso é isso pessoal se você gostou do vídeo deixe seu like deixe nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão compartilhe com as pessoas importantes para você e se inscreva no canal tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau